Música 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 O garçado, o garça Da-de-lut-lut-lut-o-cê-tô-a E com beleza, pô-pô-a Sebe-me E com beleza, pô-pô-a Cheu E com beleza, pô-pô-a E com beleza, pô-pô-a Pô-lá, lê, 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 lê Dê-me, lê, 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 lê Mê-lê, lê, 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 lê Mê-lê, lê, lê Mê, 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 mê Mê, 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 mê Jamais sucrou, sucrou, pelo風 e go O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?